Olá, sejam bem-vindos. Começa agora mais um Arquicast, que é o podcast do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAU-MT. Eu sou Vanessa Keller, sou coordenadora adjunta da CAF, que é a Comissão de Organização, Administração, Planejamento e Finanças do CAU-MT. E hoje estou no papel de anfitriã e vou apresentar a bancada para vocês. Bom, Alexandro. Olá a todos. Muito bom estar aqui perante a presença feminina, perante o Everton. Agradeço também por estar no meu lugar, porque na verdade eu sou o conselheiro coordenador da CAF, mas por motivos óbvios, nós temos aqui a Vanessa Keller, que é a nossa anfitriã. Bom, Tamara. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, né? E a você que está em casa, eu não sei que horário que você está assistindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui para participar desse podcast e muito ansiosa para colaborar com as discussões de hoje. Que bom. Você é a advogada do CAU, né? Isso, sou a advogada do CAU-MT. O Everton, que está de maneira virtual presente aqui com a gente, pode se apresentar, por favor. Olá, pessoal. Sou o Everton Veras aqui. Estamos como segundo presidente aqui do Conselho de Arquitetura do Estado de Mato Grosso. E também, juntamente com os colegas aí, na responsabilidade de trazer a CAF dentro desse podcast novamente, né? Para apresentar o que os papéis de cada um faz, né? Mediante os meses e ano que vai passando aí. Obrigada, Everton. Bom, o nosso tema, ele não poderia ser mais direto, que é a função da CAF, que é a comissão, como eu já expliquei, de organização, administração, planejamento e finanças do CAU e sua importância. Eu vou ler um pouquinho o básico sobre a comissão. Para falar da CAF, é necessário vincular os projetos com essa comissão, visto que todos os projetos a serem desenvolvidos pelo Conselho só são possíveis mediante estudo e análise da CAF. Para esclarecer, a comissão deve zelar pelo funcionamento do CAU-MT em sua organização e administração. É uma comissão que está vinculada com o propósito da gestão, traçando estratégias organizacionais e administrativas e baseando suas decisões de acordo com os objetivos apresentados primeiramente nas eleições. A CAF trabalha na aquisição de bens móveis e imóveis para contribuir com a melhoria dos serviços prestados à sociedade e os arquitetos e urbanistas, disponibilizando melhores meios de trabalho aos servidores para cumprir com a finalidade do CAU. Desenvolve planos de ações, orçamentos, reprogramações orçamentárias com o objetivo de assegurar a função do CAU-MT, conforme determina a lei. Trabalha para a valorização profissional da atividade fim do conselho, que é a fiscalização, e propõe medidas para auxiliar nas orientações e aperfeiçoamentos da profissão. Bom, essa é a premissa da comissão, né? Ela acaba regendo todo o conselho, ela acaba avaliando todos os projetos, tudo o que vai acontecer durante todo o ano no conselho, passa por uma prévia análise da CAF. E todos os nossos empenhos financeiros também são avaliados e geridos pela CAF. Bom, agora eu vou perguntar ao Alex como que funciona a questão referente aos projetos, a parte financeira referente aos projetos que vão ser desenvolvidos dentro do conselho, que são desenvolvidos, perdão. Pois bem, a questão financeira dentro da CAF é a primeira coisa, tem que ser pautada a questão pública, né? A questão de ser pautada perante a lei, né? Você tem, primeiramente você tem o CAO-BR, que funciona como órgão colaborativo e órgão fiscalizador também, né? Então, e depois você tem dentro da espera pública primeira, né? O mais importante é lembrar que não é, o CAO é o IMT e o CAO-BR não é um sindicato, é uma ataquia federal, né? Então tem que ser plenamente pautada dentro do regime público, né? Então, bem diferente, a condução é bem diferente de maneira privada, de maneira autônoma, né? Que nós, geralmente, os nossos conselheiros temos, né? Com a nossa vida, com a nossa profissão, com as nossas questões particulares, né? Então, não é somente, somente, mesmo que seja propositivo, né? Não é somente empenhar nessas questões financeiras, né? Mas também tem que estar demonstrado que é de maneira isenta, com plena isonomia, né? Então, nessa questão financeira, dentro da CAF, é um papel importante que ela rege praticamente tudo, né? Nessa questão financeira e até a questão administrativa. Eu acho que é um papel de você ter o parecer ali propositivo, de você colocar os rumos que você quer, né? De acordo, por exemplo, em cada gestão e também o principal que é fiscalizar, né? Porque ali o papel dos conselheiros da CAF, ali o principal papel é fiscalizar. Porque não é dinheiro de ninguém, não é dinheiro público ali que não tem dono, digamos assim, né? É dinheiro dos nossos colegas. Então, é importante você ter esse trabalho de esmero e austeridade, né? Com o dinheiro dos nossos colegas. Obrigada, Alex. Tamara, da visão de advogada do conselho, fala um pouco sobre a importância da comissão da CAF. Primeiramente, né? Temos que ressaltar que nenhuma pessoa jurídica e até mesmo a pessoa física, ela consegue concretizar todos os seus planos e objetivos sem um planejamento, né? A CAF, que já fala que é uma comissão de administração, de planejamento, né? E uma administração que cuida da parte financeira do conselho, ela tem com esse objetivo proceder todo o planejamento do conselho e verificar se há ou não possibilidade de sua concretização. Então, todo o funcionamento do conselho depende do trabalho da CAF. E temos que ter em mente que todo esse trabalho, ele também é fiscalizado pelo Tribunal de Contas da União, então nós temos que prestar conta, porque o dinheiro, como o próprio conselheiro falou, não é um dinheiro de um particular, é um dinheiro que vem dos nossos profissionais, eu posso considerar, sim, como um dinheiro público. Então, a gente não pode gastar de qualquer forma, a gente tem que realmente atender a finalidade para o qual o CAF foi instituído, né? Que é a fiscalização, que é prezar pelo aperfeiçoamento da arquitetura. Então, isso é importante, porque toda a ação do CAF, o CAF terá que prestar contas, principalmente junto ao Tribunal de Contas da União e também perante o Conselho Federal. É, mas deve ser um trabalho despendioso isso, né? Sim, sim. Porque, diferentemente da área privada, a gente só atua conforme a lei determina. E nós temos lei, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, que a gente tem que atender, tem um limite de gasto que tem que ser verificado, que tem um limite de gasto que pode ser atendido. Então, o planejamento do Conselho é essencial. Então, a CAF, para mim, é uma das comissões, assim, principal do Conselho, que não tem como existir um Conselho sem uma comissão que faz o planejamento, que faz a administração e o financeiro. Tá certo, obrigada. A CAF orquestra o CAO, né? De uma maneira geral. O Everton, nós acabamos de adquirir novas viaturas para o Conselho. Você poderia falar um pouco de como foi esse processo e também do seu ponto de vista? Você está como vice-presidente, segundo vice-presidente do Conselho. Seu ponto de vista com relação à comissão? Então, Vanessa, em relação à questão da CAF, hoje eu sou novato na CAF, né? Mas a minha visão que eu tenho é uma... trouxe uma certa sustentabilidade para o CAO, a CAF nossa aqui do Estado. Ela tem uma sustentabilidade, como fala, todos os projetos passam por um estudo de viabilidade socioeconômica, né? Igual a Tamara falou, não só a gente obedece muito rigidamente nossos advogados. Tudo que a gente vem, joga para os advogados. Para a gente sempre manter na linha e não dar nenhum passo a mais do que a gente pode. Através disso, a gente conseguiu adquirir esses veículos através de estudos feitos. Por que estaríamos adquirindo isso? Ah, é porque precisa. Realmente, precisa. A gente tinha os veículos alugados e tal, só que a gente precisava de veículos próprios também que dessem maior segurança para a gente rodar mais o Estado. Como que a gente está fiscalizando o Estado inteiro, fazendo os planejamentos para fiscalizar mais ainda, mais municípios dentro do Estado, a gente precisou ter os veículos próprios para poder dar mais segurança em veículos que dêem mais segurança para os nossos agentes de fiscalização, né? Já que a gente tem a questão da nossa descentralização do CAL dentro do Estado do Mato Grosso, que eu acho que é um dos assuntos mais importantes que a CAF trouxe, não nessa gestão, na outra, eu acho que já trouxe, né? Essa questão de descentralizar o poder do CAL, disseminar entre vários outros polos de municípios, né? Através disso, a gente inseriu, falou, ó, tem essa região vai precisar do carro, essa outra região vai precisar do carro, essa outra região vai precisar de outro carro. Assim, dentro de uma gestão que foi sustentável, tinha um caixa bem legal para fazer essa aquisição de uma forma toda dentro de um cronograma. Apresentamos até um cronograma a ser seguido para o ano que vem, já em adquirir outro veículo para a capital, mas através de toda a equipe técnica que a gente tem, que é o que realmente, igual eu falo, a CAF é a que menos aparece às vezes, mas é a que mais é enraizada em todos. Ela tem, como eu falo, ela está amarrada a todos os outros conselhos, porque tudo que vai dos conselhos de projeto, a maioria das vezes vem para a CAF, quando não tem recurso financeiro, para ser deliberado. Então, através disso, acontece a liberação desses projetos, para alcançar o estado, nem que for marketing, se for uma coisinha simples até então, né? Uma passagem, algum outro que está tendo algum curso, principalmente os cursos que estão saindo agora, né? Tudo vem para nós. E a gente tem que saber delimitar. Ah, esse curso está bom, está muito caro, está fora do orçamento, para a gente sempre trazer a melhor viabilidade socioeconômica. Não é só econômica, a gente sempre pensa nas duas coisas ao mesmo tempo. Não só na questão financeira. A gente preza uma qualidade, trazer o melhor âmbito dentro da qualidade, com o melhor estudo de viabilidade financeira. Às vezes, por isso que eu falo, às vezes parece que passa despercebido, mas a CAF realmente é um dos que mais importa para o funcionamento do conselho no estado, em relação, não que seja para o arquiteto em si, né? Para o arquiteto tem outras funções que a gente tem que ser seguida em relação à ética e outros, mas para o funcionamento do conselho, para ele ter essa questão dessa sustentabilidade, seria realmente a CAF. A CAF é o que faz tudo, planeja, projeta e libera. E fiscaliza, por último, para que não deixe nada passar. E realmente conseguimos fazer isso por causa do corpo técnico que a gente tem, que atende a necessidade nossa como meros coordenadores aqui ou apenas conselheiros do CAL, né? O corpo técnico, o que a gente precisar, está ali para orientar a gente para tomar sempre o melhor caminho. Tudo dentro dos conformes. Obrigada, Everton. Então, também com base na aquisição dos veículos, eu gostaria de explicar um pouquinho, que ou que a Tamara ou que o Alex explicasse um pouquinho sobre como funciona o nosso conceito de fiscalização no conselho e o que isso impacta nos nossos recursos financeiros. Quem gostaria de falar? Sobre a fiscalização, isso aí já é um trabalho que nós aqui com a Vanessa já temos na decisão anterior, né? Então, trabalho já de cerca de cinco anos já, onde foi colocado como uma premissa, né? Uma prioridade do trabalho. Até mesmo porque o conselho de arquitetura, a atividade primordial é fiscalizar. Sim. Fiscalizar o exercício da profissão, né? Principalmente o exercício ilegal da profissão, né? A gente acaba fiscalizando como consequência o exercício legal da profissão para verificar se está tudo ok, mas a nossa busca é proteger a sociedade, né? A gente está sempre buscando que as obras, que os empreendimentos estejam de acordo com as leis, né? É claro, o intuito voltado sempre é isso aí mesmo, a sociedade, né? Então, nessa questão, a CAF foi um trabalho bastante dispendioso, né? Me lembro que no início, a primeira coisa foi a aquisição da sede, que sem a aquisição da sede própria lá, um espaço adequado e próprio, organizado, não teria condição. Eu acho que essa foi a... No início, a pedra foi fundamental, né? Para isso, foi colocado de maneira... Eu, na época, estava um pouco fora, né? Dessa questão aí, eu era suplente, né? Mas você lembra muito bem também, você até pode me ajudar a comentar isso aí, né? Como é que foi, né? Foi colocado de maneira muito propositiva, muito austera, sem... No final do mandato, já tinha adquirido a sede, estava dentro das contas, plenamente em dia, né? Então, muita gente, na época de campanha mesmo, né? Anteriormente, torcia contra, né? E foi lá e viabilizava isso daí, né? Que é o trabalho de empenho, né? De todos, né? Isso é um trabalho de construção de todos, né? A CAF trabalha com dados, né? Exatamente. A gente... Nada é por acaso. Então, as coisas são adquiridas, o projeto de aquisição da sede, todos os projetos são baseados em dados, sempre viabilizando a questão socioeconômica, como o Everton falou, de uma maneira sustentável. Então, nós pagávamos, por exemplo, falando com relação à sede, um valor exorbitante de aluguel. E, em pouco tempo, nós adquirimos a sede e ficamos com saldo superior ao que a gente tinha antes da aquisição da sede. Então, é um trabalho de gestão, de administração. É, administração tudo dentro, né? Todo mundo é coordenado, né? Dentro da equipe técnica, quem foi colocado, né? Então, aí, a parte daí é a questão da fiscalização, né? Fiscalização, outra questão crucial foi a questão da implantação dos escritórios descentralizados, né? Que o que acontece? O nosso estado aqui é um estado continental, né? Não tem como você... É impossível, né? Você ter... Até mesmo aqui para a questão da viabilização, né? De você ter equipes permanentes de fiscalização no interior, né? Para viabilizar, né? Porque é uma distância longa, né? Seria dispendioso, né? Você tem a questão de custos, né? Teria a questão de custos, né? Então, hoje, atualmente, né? Da maneira dentro do planejamento, né? Dentro da estratégia de... A estratégia de foco e planejamento, né? Tem lá as equipes descentralizadas de fiscalização, né? E também não é só fiscalização, mas atendimento também ao pessoal do interior. Onde você tem uma maneira propositiva e eficiente de fiscalização, né? Onde se custa... Por incrível que pareça, mas se custa mais... Dá para se dizer que se custa mais barato do que você ter... Sair daqui de Cuiabá, né? E ir para o interior, né? Então, é... Tudo isso aí é a questão de ter... Um importante planejamento, né? Não foi... Não foi fácil também, né? Do dia para a noite, né? Então, é... Teve que se colocar de maneira bem pensada, né? Também, né? De maneira austéria e bem pensada. É. Na verdade, a gente administra uma autarquia federal com uma visão privada, né? É como se a gente estivesse administrando a nossa própria empresa, sempre pensando muito no custo-benefício de tudo que a gente está fazendo. É o... É, só que daí nós temos o nosso empecilho, que o que acontece, cara? É a questão pública, né? Você tem que ser bem pautado, né? Sim, a gente tem que fazer tudo de uma maneira muito transparente, mas com a visão muito objetiva, né? É. Eu acho que é isso. A gente transformou, por exemplo, a gente transformou, por exemplo, o nosso atendimento, que era do período vespertino para período integral, com o mesmo recurso. Isso foi só uma questão de realocar os horários da equipe. A gente não precisou ampliar o quadro de funcionários para isso. Então, é tudo pensando na eficiência. E uma outra questão que eu queria levantar, Alex, quando a gente fala da fiscalização, é a questão da educação. Porque quanto melhor a gente orientar, quanto mais nós pudermos oferecer cursos, capacitação para todos os profissionais, para todos os nossos colegas, a gente também reduz custo. Fiscalizar é dispendioso. A partir do momento que a gente tem que abrir um processo administrativo, um processo de fiscalização, nós, infelizmente, estamos gastando com isso, né? Então, quanto mais nós pudermos orientar para que a gente não tenha um processo, melhor. Então, o objetivo da fiscalização é a orientação, não é mover um processo. A gente vai até o nosso limite legal para que não seja instaurado um processo. Interessante colocar esse assunto, né? A gente vai até o nosso limite legal, né? Mas a gente vai no nosso limite legal, tipo assim, pegando o caminho mais longo, né? Pegando o caminho justamente de sair pautado, né? Da orientação, né? Disciplinar e orientar, né? Então, não é só nossos colegas arquitetos na profissão, mas também, de modo geral, a sociedade, né? Isso. Então, isso é importante lembrar, né? Que nós estamos aqui para orientar, né? Então, enfim, né? De maneira o mais propositiva possível, né? Então, muita gente aí questiona a questão de fiscalização, né? E tal, não sei o que, ineficiente, né? Mas, poxa, como é que... Eu não sei, né? Eu acho meio difícil, né, cara? Como é que você... Muita gente está pensando que as ideias principais é colocar nisso aqui, né? Colocar de meio eletrônico e fiscalização, mas... Como é que um algoritmo lá vai ver lá se é autoconstrução ou não? Como é que o algoritmo vai te orientar de maneira propositiva, de maneira humana, né? Os caminhos a serem tomados, né? E também de maneira incisiva, né? Quando é necessário você ser incisivo, né? Porque você tem muito exercício ilegal de maneira predatória, de maneira nefasta, né? Então, é interessante, né? Colocar esse ponto. É. Ainda sobre a fiscalização, eu acho importante que a gente tenha um projeto de lei de transformar o exercício ilegal da profissão em crime e não apenas em contravenção, né? E isso vai nos dar base até para medidas muito mais punitivas, no caso de não profissionais atuando. Enfim, eu acho... Lembrando que não é na autoconstrução da pessoa, né? É a pessoa que pratica o exercício ilegal de maneira danosa, de maneira com o intuito de ganhar lucros financeiros, né? Então, deixar bem claro isso aí, né? Isso. Hoje, 80% das construções no Brasil são construídas de maneira irregular, né? Muitas vezes irregular ou ilegal. Então, a gente tem um trabalho muito grande também com relação à sociedade. O CAU tem investido em campanhas publicitárias. A CAF nos deu o respaldo para isso. Então, a gente tem focado bastante na nossa gestão na sociedade, em trazer o entendimento do conselho do que é arquitetura, do que é urbanismo para a sociedade. Eu sempre brinco que lá em casa, meu pai tem uma arquiteta e uma engenheira, mas ele, de uma maneira geral, ele acha que as duas fazem a mesma coisa. E isso é ruim porque qualquer um sabe o que um advogado faz, qualquer um sabe o que um contador faz e o arquiteto não. Então, a gente também está empenhando recurso em trazer para a sociedade esclarecimento que arquitetura não é estética. Arquitetura é funcionalidade, é praticidade e, para isso, requer investimento financeiro. Então, é muito amplo a comissão da CAF. Na minha opinião, é a mais importante, porque ela é que rege tudo isso. Ela é que rege todos os projetos que a gente vai conseguir implementar. Tamara, você tem alguma coisa, assim, você poderia contribuir com relação à questão da fiscalização também? Ou já foi falado tudo? Essa questão que foi colocada, a questão da publicidade, é um assunto interessante, é um assunto até delicado, muito controverso dentro da gente. A gente vai falar mais sobre a publicidade. Vamos falar mais. Só foi um gancho aí que eu fiz, pensando na questão da fiscalização, de trazer o entendimento para que as pessoas não façam o trabalho de um arquiteto, achando o trabalho ilegal de arquitetura, achando que... É pouca coisa, assim, né? É, que isso não impacta, porque impacta na cidade, impacta na própria vida, impacta em um aspecto muito amplo da sociedade de maneira geral. Então, a pergunta que todo mundo pergunta para nós, arquitetos, é sempre aquela pergunta constrangedora, né? Qual que é a diferença entre arquiteto e engenheiro, né? Então, e aí, quando a gente vai explicar e ver, ver que tamanha diferença, né? Tamanha, né? Enfim, o tamanho empenho que tem que ser colocado, né? Fica difícil até, para a gente sempre tem que... O problema é justamente esse, né? Sempre tem que estar tentando responder essa pergunta, né? Qual que é a diferença entre engenheiro e arquiteto, né? E estamos aí, junto com a CAF, justamente para isso, né? Para se empenhar em todas essas questões aí, né? E trazer a importância do arquiteto urbanista à sociedade. É, que são profissões complementares, né? Não é, uma não desmerece a outra, né? Uma é importante para a outra. Bem pelo contrário, nós precisamos um dos outros. E só que são atuações, formas de atuações diferentes. diferentes no mesmo projeto, né? Diferentes e necessárias. Diferentes e necessárias. O Everton, vamos continuar no gancho da fiscalização. Fala um pouquinho para a gente da necessidade da fiscalização aí no interior. Então, é que nem eu tinha apontado anteriormente, né? Em relação à descentralização. O que a questão que a CAF fez, o planejamento dela, para que a gente tenha esses resultados hoje, né? Então, você falou, não é a coisa de um dia para o outro, né? A gente vai estar inaugurando um outro ponto aqui de um escritório descentralizado, né? Que é a Intangará da Serra, que vai demandar um raio, que ele pode atender um raio mais de 500 quilômetros. Entendeu? O raio das cidades inteiras em volta. Inclusive, é onde eu estou. Estou 500 quilômetros da capital. Próximo da... Eu estou próximo da... da divisa com Rondônia, aqui no caso. E o CAO vai estar muito perto de mim agora aqui, entendeu? Não só, igual aconteceu com o Sinop, Primavera. A gente sabe que, mais para frente, a gente vai precisar abrir um outro escritório descentralizado, que a gente já começa o estudo agora também, após a inauguração desse, e vamos ir no seguinte. Aí, a questão da fiscalização. O que acontece com a fiscalização? A fiscalização hoje... Hoje, o CAO-MT é muito mais orientativo do que uma fiscalização mais punitiva. Realmente, se for punitiva, é porque é uma infração grave mesmo. Mas, se for infração... Como fala... A gente tem nosso... Como fala? Doze dômetros, né? Para a gente poder fazer a... Dosar a questão de uma infração. A gente sempre... Eu sei que o CAO-MT sempre tenta orientar muito mais do que tentar fazer alguma punição em cima do que está acontecendo. Então, a fiscalização em si, ela valoriza a questão do profissional, arquiteto e urbanista. Ela faz uma valorização regional do arquiteto em si, porque todos os arquitetos vão querer ser fiscalizados. Essa que é a diferença do CAO-MT. Eu quero que o CAO me fiscalize. Essa é a diferença aqui. Eu não tenho... Como fala? O CAO-MT está tentando mudar. Está tendo mais... Sendo uma boa amiga e orientativa. Ele está ali para o arquiteto. O arquiteto, vem. Eu quero... Ele tem que sentir a necessidade. Eu quero que o CAO passe aqui e me fiscalize. É isso que eu quero. E hoje o CAO-MT está passando esse processo de uma forma bem limpa. A gente consegue analisar onde está sendo as deficiências dentro do Estado, onde precisa ser fiscalizada. Porque, às vezes, está tendo a ausência de RRT, muito abaixo do que se tinha. A gente faz um estudo durante os anos, dentro do IGEL hoje. Até apontamos na última reunião da CAF, em relação a isso. Então, a gente consegue, com dados, obter o sucesso em relação a isso. Mas é isso. O CAO precisa... O CAO-MT faz a parte de fiscalização para trazer o arquiteto para próximo de si. E o arquiteto faz a mesma coisa. O profissional autônomo, liberal, né? Trazer o CAO para próximo dele. E, assim, um faz a parte do outro, porque, igual fala, a fiscalização mais em si ocorre mais de forma orientativa. Obrigada, Weverton. Tamara, como que funcionam as cobranças? Fala de uma maneira menos técnica para a gente entender qual é a função da CAF nas cobranças, tanto das anuidades, quando tem multas, enfim. Primeiramente, hoje, a cobrança é realizada pelo setor jurídico do Conselho. Através da deliberação da CAF 260 de 2022, foi designada essa competência. Então, o jurídico agora está responsável por todo o processo de cobrança, pela inscrição endividativa, pelo protesto e pela execução fiscal. Então, assim, o processo de cobrança, ele tem várias etapas, né? A primeira etapa, ela ocorre dentro do Conselho, é uma etapa interna, é uma cobrança administrativa, mas é uma cobrança de forma amigável. Primeiramente, é importante ressaltar que não é o fato de ser realizada pelo jurídico, que é uma forma, ah, o Conselho está coagindo, é um jurídico que está cobrando, não. Até porque, se eu não me engano, na Fazenda Nacional, quem faz essa cobrança é o procurador da fazenda, que também é um profissional que é formado em Direito, né? Então, ele precisa ter a credencial dele, da OAB. É importante, só interrompendo, desculpe, é questão disso daí, né? O que acontece, né, cara? Você acha que é uma forma de equação, mas, na verdade, o que acontece é necessário, né? Dentro da esfera pública, dentro da CAF, né? Você cobrar isso aí, não podemos abrir mão disso daí, né? Sim, o intuito não é coagir o profissional, porque muitos, quando falam assim, quando eu ligo para conversar, é que eu sou advogada do Conselho, acho que é uma forma de coerção e não é. Na verdade, a gente está ali, eu converso com o profissional, o intuito é saber o que está passando, porque a gente sabe também que nós estamos num período de crise que está muito difícil, né? Então, é por isso que a gente tem, a priori, esse procedimento administrativo, que ele é regulado. Hoje, a legislação que fala das contribuições para o Conselho e até fala da questão da cobrança, é a Lei 12.514. E também temos uma resolução do CAO-BR, que é a Resolução 193, que regulamenta todo o processo de cobrança. Então, a gente tem, primeiro, uma primeira notificação. Essa notificação dá um prazo de 30 dias para que aquele arquiteto regularize a situação, ele pode efetuar o parcelamento, ele tem as condições de parcelamento, ele pode, inclusive, oferecer impugnação. Às vezes, ele efetuou o pagamento, o sistema não lançou, ele pode questionar. Às vezes, é uma questão, por exemplo, de isenção, que a nossa resolução, né? A legislação autoriza que o CAO-BR faça uma normatização que preveja algumas situações de isenção. Lembrando que a isenção, o parcelamento ou qualquer situação referente às anuidades depende de regulamentação do Conselho Federal. Nós, como Conselho, que estamos aqui no estado de Mato Grosso, a gente não tem essa autonomia de dar desconto, de mudar a forma de parcelamento. Então, essa forma é tudo fixada pelo Conselho Federal, através da resolução, que atualmente é a resolução 9-3. Então, a gente faz essa cobrança, essa primeira cobrança, 30 dias. O profissional tem a oportunidade de impugnar, de questionar, não sendo pago, não sendo parcelado, ou não sendo oferecida nenhuma impugnação. Manda-se uma segunda notificação. Eu sempre converso com os profissionais pelo WhatsApp, a gente tem um WhatsApp para que seja feita essa conversa, eu passo toda a orientação, às vezes o profissional não está conseguindo acessar o sistema, não sabe como faz, a gente passa essa orientação. E uma coisa que eu verifiquei na prática, que muitas vezes não é porque o profissional não paga porque não quer, porque às vezes não correria no decorrer do tempo, você acaba esquecendo, são tantas obrigações. Então, esse contato direto do setor jurídico com o profissional é muito importante. Só se, feita toda essa etapa, não houver realmente pagamento, lembrando que a anuidade é um tributo, então o CAO não pode abrir mão sem que não haja uma lei autorizando ou uma resolução do BR estabelecendo alguma isenção. Então, o conselho não pode assim, não vou cobrar, ele tem que cobrar, porque eu estou falando de um tributo. E se a lei falou que é para eu cobrar, eu tenho que cobrar. Feito todo esse procedimento, se não houve o pagamento, o débito é encaminhado para inscrição em dívida ativa, e posteriormente ele vai ser levado a protesto. A legislação hoje que trata do protesto, em 2012 ela foi alterada e permitiu que os títulos públicos, as CDAs, possam ser também protestadas. O protesto, ele é um ato solene, é um ato formal de cobrança, mas ainda na esfera administrativa. Então, primeiro eu tento uma forma amigável dentro do conselho, depois eu tento uma forma de cobrança fora no conselho, que aí vai correr junto aos cartórios. Se feito todo esse procedimento, o conselho não obtiver um êxito nessa cobrança, aí sim é que a gente vai para a esfera judicial, que aí já é uma esfera que a gente pode dizer assim, mais agressiva. A última medida que a gente vai tomar vai ser a judicial, para cobrar do profissional, que hoje é regulamentada pela lei de execução fiscal, que o conselho segue, e também pela própria resolução, o conselho federal. Tá, obrigada. Esclarece para a gente, de onde vem a anuidade? Quem determina o valor? A nossa legislação, a lei 12.378, ela fixa um valor, então o valor é fixado por lei, e ela fala que tem a atualização, né, pelo INPC anual, aí o conselho federal todo ano ele estabelece a normatização, falando de quanto que foi o reajuste, e estabelecendo a forma de pagamento, a data até quando que vai ser realizado esse pagamento, mas é tudo pela lei. O conselho ele não faz nada se não tiver uma lei estabelecendo. Tá certo, então essa lei, esse valor vem do CalBR, né? Bem, a legislação fixou, né, que é 12.378, e o CalBR faz essa atualização. Tá certo. Não, é porque existe muito, né, questionamento com relação aos valores. Sim, é porque não é um critério assim, ah, o Cal decidiu cobrar esse valor. Não, tudo está na lei. Como a gente está sendo regido pelo princípio da legalidade, e é aquela legalidade que eu só faço o que a lei determina. Então, o Cal não poderia, o conselho em geral, estabelecer um valor de anuidade além daquilo que a lei fixou. Então, se a lei fixou um valor e determinou um índice de atualização, é aquele índice que vai ser utilizado. É o que está na lei, não é o conselho que determina. Vamos falar agora de um assunto super polêmico. Publicidade. Fala um pouquinho aí para a gente, Alec. Publicidade é um assunto bastante controverso, né, entre os colegas profissionais e tal, mas é dentro de uma das premissas, é mais um pilar dentro das premissas do pilar de fiscalização. Então, eu era um pouco contrário, né, nessa questão de publicidade. Mas, vendo a maneira que foi colocada de maneira propositiva, você pensa, na verdade, que é um, é, digamos, mais um pilar da fiscalização dentro desse contexto orientativo, né. O que acontece, né, a visita, a fiscalização direta lá, geralmente é focada, pautada e também vista pelos nossos colegas profissionais, né, a publicidade é meio que essa questão mais um, digamos, eu não sei se seria, seria, digamos, mais uma ferramenta, né, no sentido de orientar e auxiliar a fiscalização ante a sociedade, né. Então, é, isso aí eu acho que foi colocado de maneira dentro do primeiro e segundo mandato, né, de maneira bastante propositiva, né, de maneira, é, é, bastante racional, eficiente dentro do contexto, é claro, né, que é uma questão pública, né, você tem todo o contrato, todo um processo de citatório, né, um pouco dispendioso, né, mas eu acho que foi importante. Eu vejo a publicidade como um investimento, como colher frutos para os próprios arquitetos, e o fruto não é para o conselho, o fruto é para o profissional, é o profissional que ganha quando a sociedade entende o papel do arquiteto, né, quando a sociedade entende que nós somos fundamentais para a construção civil. Então, eu vejo como um investimento muito importante e saudável. O Everton, contribui um pouco com a gente. Então, eu também tinha essa mesma visão que o Alex tem sobre a publicidade, eu também tinha antes de estar aqui no CAL. Era uma visão também negativa, não sabia por quê e como que ela trazia resultados. Hoje, já dentro da CAF, a gente sabe o tanto que ela é, ela é, como eu falo, ela é precisa. A gente tem que colocar onde ela deve ser usada de forma a orientar a população, principalmente a população que a gente fala leiga, né, que não é arquiteto e urbanista, que venha valorizar a profissão. Igual eu comentei anteriormente, teve uma questão que a gente olhou, o município que teve uma baixa de emissão de RRTs durante esse ano, a gente sabe que a gente vai ter que fazer uma publicidade diferenciada nessa região, entendeu? Como que a gente vai fazer isso? De uma forma, hoje, a questão viabilidade financeira dela tem retorno também, porque o que a gente vai tentar trazer? Mais emissões de RRT por arquitetos dentro dessa cidade, posso falar o nome Rondonópolis ali em si, né, que a gente vai ter que elaborar um plano, um projeto, para a gente fazer uma publicidade diferenciada dentro lá, já que houve uma queda significativa da emissão de RRT lá. Assim, a própria emissão de RRT vai pagar publicidade e sobra, entendeu? É uma coisa que a gente vai buscar a valorização do profissional, trazer a rentabilidade de uma forma que se pague, para não ser uma coisa vaga, e que se torne sustentável. Sempre tem que, a CAP tem que trabalhar nessa questão de sustentabilidade, entendeu? Sempre são projetos e planejamentos que a gente coloca em estratégia. Quando a gente tem uma emissão de um RRT, a gente tem arquitetos trabalhando, né? Então, é um termômetro para a gente. Quanto mais emissão, primeiro, porque o RRT, ele nos dá um respaldo, ele serve como um contrato. Ele dá um respaldo para o profissional e para o cliente. É um contrato entre as partes e a gente tem esse termômetro, exatamente. Se está emitindo RRT, nós estamos trabalhando. Então, foi importante você citar isso. É preocupante quando uma cidade que cresce de uma maneira muito significativa, e o Mato Grosso é um canteiro de obras, a gente sabe o quanto Rondonópolis cresce, por exemplo, vou pegar o seu, e não tem emissão de RRT. O que está acontecendo lá? Quem está fazendo esses projetos, né? É um leigo? Então, a fiscalização e a emissão servem de termômetro para a gente. Obrigada, Weberton. Todo mundo acha que RRT é um intuito arrecadador dentro do carro, mas não é, né? Até pode ser a finalidade, o fim, o princípio e o fim, até pode ser, né? Mas não é só isso, né? Você tem... Mas é... Você é um registro justamente isso aí, né? Você tem... É um amparo e é um valor... Muito importante. Se você for ver perto do valor que a gente cobra por um projeto, é um valor simbólico, mas nos traz um amparo muito grande. Eu faço, por exemplo, muita arquitetura de interiores e tenho buscado emitir RRT para a arquitetura de interiores, que a gente... É necessário? É obrigatório? Não é. É... Quando não tem intervenção arquitetônica, civil, obra civil na obra. É... Mas é um respaldo que eu tenho. É até uma maneira de ter a garantia que o meu projeto... Que é o meu projeto que vai ser executado. É... Então, o RRT é muito importante. E, infelizmente, os profissionais, de maneira em geral, não têm essa visão. Eles não têm conhecimento. E o Conselho de Arquitetura é um conselho muito jovem, muito novo. Nós não conseguimos levar ainda nem para os nossos colegas o que a gente faz. Por isso, inclusive, a gente está aqui tendo essa conversa com o podcast para aproximar. O nosso objetivo é estar perto dos arquitetos, é aprender. A gente busca melhorar constantemente todos que tiverem uma... De alguma maneira que quiserem e que puderem contribuir. Nós estamos abertos. É... A gente leva paulada de tudo quanto é lado porque a gente está fazendo e quer fazer. Né? Eu tenho... Eu estou na minha segunda gestão e tenho orgulho de estar aqui. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa história recente do Conselho porque a gente evoluiu muito. Temos um caminho muito longo pela frente, mas a Tamara está desde o início do Conselho. Tamara, como que é? Eu fiz o primeiro concurso, mas eu fui chamada aproximadamente dois anos e meio depois. Eu acho que o primeiro concurso foi em 2014. Eu fui chamada em 2016, mas já tem seis anos de Conselho, né? Então, assim, praticamente, mais de 50% do tempo do Conselho eu estou ali. E quanto a essa questão da publicidade, eu acho muito importante. Eu lembro que quando eu entrei no carro eu não tinha essa consciência da importância do arquiteto. Eu lembro que uma vez eu estava lá conversando com a própria fiscalização. Ah, eu quero quebrar uma parede no meu quarto. Eu quero acrescentar alguma coisa assim. Aí ela falou, você sabe que você tem que contratar um arquiteto? Você tem que contratar um arquiteto para fazer isso? Eu falei, ah, eu tenho. Então, essa questão do esclarecimento. Muitas... Eu sei que a lei... A gente não pode negar o desconhecimento da lei, claro, mas sabemos que nossa sociedade tem muitas pessoas que são leigas, né? Que não possuem conhecimento. E levar essa informação através da publicidade, né? Quando fala em publicidade, não é publicidade do Conselho, mas levar a questão da valorização do profissional, da importância. Porque, não sei se você já percebeu, se algum acidente acontece em alguma obra, caiu alguma parede, caiu alguma coisa, a primeira coisa que eles vão perguntar, quem era o arquiteto ou engenheiro responsável? É a primeira coisa que vão perguntar. Então, é importante, inclusive, para a questão de uma construção, a solidez, a segurança, né? Porque, às vezes, a gente pensa assim, ah, não vou contratar um arquiteto, é muito caro. Só que aquilo, eu tenho que entender que, por mais que eu gaste um pouquinho mais, eu tenho que entender que aquilo vai ser para a minha segurança. Eu vou ter um profissional que tem o conhecimento técnico, que vai analisar aquilo que eu estou pedindo, propondo, e vai fazer com que aquilo seja executado da melhor forma, a fim de evitar acidentes, evitar qualquer outro prejuízo, né? Então, eu entendo assim, é muito importante. Depois que eu entrei no CAL, essa visão foi ampliada ainda mais, e eu sempre levo para os meus amigos, meus colegas, essa importância de sempre ter um arquiteto ali para te ajudar, para te orientar, e até para fazer todos os projetos. Bom, um outro dado, que também é importante, é com relação a acidentes e fraturas. Quase 80% dos acidentes acontecem dentro de casa. E aí, por quê? Foi especificado, por exemplo, um piso errado. Então, é tão importante você saber o que você está colocando, você ter uma orientação profissional para te orientar, para te garantir que aquilo vai ser feito da melhor maneira possível. Então, assim, é muito simples, mas quantos acidentes domésticos que a gente pode evitar com uma especificação de um produto correto. E nós, arquitetos, somos responsáveis pela especificação do piso da casa do cliente. Tem arquiteto que acompanha, que faz a especificação, o cliente muda tudo e ele... Parece que você responde civil, que nem normalmente foi isso, né? Exatamente, exatamente. E aí, tem arquiteto que negligencia a sua responsabilidade. Então... Ele está assumindo um risco muito grande, muito sério. Então, assim, a gente... Como você falou, a gente não pode negar... Nós teríamos que ter conhecimento de tudo isso, obrigatoriamente, né? Mas uma maneira de trazer esse conhecimento é através da publicidade. Através do conselho, né? Através do conselho, com certeza. Então, você aqui pode justamente para isso. Com certeza. Bom, dentro da CAF também nós temos a assistência técnica de habitação de interesse social. Quem pode falar um pouquinho? Esse assunto aí foi muito importante, né? Também é um assunto recente. Eu acho que é de... Foi implementado quando... Não foi em 2012? Foi, acho que não. Não, foi bem depois. Foi depois, né? Começou a estabelecer um percentual do orçamento do CAF destinado. Eu acho que, se eu não me engano, já deve ter uns quatro anos. Quatro anos, então. É bastante recente ainda, mas o importante é que está... Ainda está difícil ainda, né? O Atiz é um pouco... Eu acho que ficou amarrado, né? Justamente para essa questão pública, né? Que ainda tem que ter transparência, né? Tem que ter publicidade. Até a questão de remuneração dos arquitetos é um pouco controverso nesse assunto, né? Na questão do digital, né? Por exemplo, você tem lá o médico, né? Quando ele quer, ele está interessado a fazer parte, de contribuir à sociedade, ele vai lá e exerce a profissão lá no hospital público, né? Mas o governo, ele paga lá o salário dele, né? Então, o advogado também, né? Você tem a defensoria pública lá, né? O governo paga lá os honorários dele e tudo tal, né? Então, nessa questão dentro da Atiz, especialmente nesse contexto geral, né? Digamos, vamos dizer, CalBR, né? Ainda está um pouco difícil ainda, né? Um pouco absurdo. Mas eu acho que também é só questão de caminho, né? Continuidade, né? O importante é que está sendo cada vez melhor, né? Cada vez mais aprimorado isso daí, né? Então, primeiro, eu me lembro que o primeiro digital que a gente lançou não teve a possibilidade de ninguém, né? De se conseguir, né? Ficou represado, né? Então, já no segundo ano, já... Já, eu acho que foi só um, somente um, né? E agora, nesse ano, parece que agora já são cinco, né? Projetos e projetos... Interessantes. Interessantes, de pequeno, médio e forte, né? Bem... É... Bem diversificado, né? Então, isso que é interessante... Isso que é... Eu acho que é importante sair o caminho, né? Sempre aprimorar a Atiz, né? E aí entra a CAF também, né? Nesse contexto, né? Sempre está melhorando os editais, sempre está discutindo e, principalmente, também sempre está discutindo com os colegas arquitetos, né? Do que é necessário, né? Onde é que é necessário você jogar o dinheiro? Especialmente aqui no contexto do Mato Grosso, né? Em Mato Grosso, aqui, você tem um canteiro de obras, mas você tem características muito diferentes, né? Sim, realidades diferentes. Realidades diferentes, né? E problemas diferentes, né? Em relação aos outros estados, né? Então... E é por isso que é importante, né? Ter os profissionais, né? Sempre aqui de olho, aqui dentro do carro, né? O Everton fala um pouquinho de Atiz pra gente, como que tem alguma coisa... O município também tem essa... O que é Atiz primeiro? A gente teria que explicar pra gente o que é Atiz, né? Pra nossos colegas aí. É habitação de interesse social, na verdade, né? São... Quer explicar? Não, pode... O Atiz é a sigla, né? Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social. Isso. Assistência Técnica Habitacional de Interesse Social, né? O que que é? No caso, é um recurso, né? Que é destinado, né? É um recurso fixo anualmente, né? Que é destinado com parte da arrecadação do CAL. Onde o valor montante... Quanto que é? Se eu não me engano, são 2%. 2%. Então, 2% anuais tem que ser destinados a esses projetos de interesse social, né? Esses projetos habitacionais, de urbanismo, tudo com o intuito, né? De atender essas demandas, né? Essas problemas que tem no nosso país, né? Então, esses 2%, somente o CAL, somente o Conselho de Arquitetura é que se dispôs. Não tem nenhum outro conselho que tenha, que pelo menos eu não conheço, né? Mas não tem nenhum outro conselho que está disposto, né? A represar, né? 2% da arrecadação dos nossos colegas, né? Para justamente enfrentar esses problemas, né? Principalmente urbanismo, né? Urbanismo e habitação, né? Relacionados a esse todo o contexto, né? Que nós temos no nosso país. Tá certo, obrigada. O Everton, quer complementar mais alguma coisa aí? Então, isso que você falou aí em relação ao CAL assumiu essa responsabilidade, né? Primeiramente, que é uma baita responsabilidade aí em relação a... A mexer com o interesse social, né? Porque tem âmbitos, entidades que às vezes tentam ajudar, mas mesmo assim, isso tem entidades privadas. E o mais difícil fica na parte, no tribunal de contas, né? Que é a parte onde você vai associar o que está fazendo, se está fazendo certo. Porque realmente, igual você falou, tem que ser pago também. Se o médico faz a profissão, se o advogado vai na defensoria também recebe o honorário. A gente também recebe o honorário em relação ao que é previsto dentro do ATIS ali, né? Então, tem que ser projetos bem organizados em áreas de interesse social, mas é que, na verdade, a gente tem que trazer mais isso para os arquitetos. Porque o arquiteto tem que buscar onde que tem que ser feito isso. O que está acontecendo lá, como que vai ser feito. Às vezes acontece por, às vezes, uma entidade do município, por exemplo, uma reunião onde tem vários arquitetos, uma associaçãozinha ali. Ah, vão começar a ajudar uma pessoa e, através de uma entidade privada, consegue linkar um pouco a ATIS. Aí vai um grupo de arquitetos, destina os projetos, por exemplo, de casa, interesse, habitação, uma reforminha ou alguma coisinha. E consegue garantir alguma coisa pelo ATIS. Mas são por isso que eu falo. Às vezes, a gente tem que engatilhar um pouco por dentro do cal também aqui, para dar uma engatilhada para o pessoal fazer um destino que, eu acredito, está mais centralizado a capital também. Já faz, eu acho que... Tem que criar mais de 9%. Mas aí a gente tem que saber orientar de uma forma que seja realmente... Para que passe as contas depois, tudo 100% limpo, né? Que fica... A forma também de a gente fazer publicidade, querendo ou não, também. Aí acontece que a gente gere de uma forma diferente. Interessante, né? Esse ponto de fazer publicidade, né? Que é muito, muito, né, cara? Mostrar que o arquiteto é importante para a sociedade, né? É, o ATIS ainda é muito nova, né, para a gente. É um tema que a gente tem que explorar muito ainda. Eu acho que é uma questão de aprimoramento, né? Por isso que é importante, né? Você ter os nossos colegas aí de olho, né? Ajudando aí a contribuir, de repente e tal, né? Mas é... Eu acho que é muito propositivo isso aí também, né? É assunto bastante controverso também, né? Dentro da profissão, né? Porque é dinheiro dos nossos colegas, né? Então, se você junta 2% do montante, né? Você pensa assim, é bastante significativo. Mas é só um grãozinho de areia no que dá para fazer. Tem todos os problemas, né? No nosso país. É verdade. Bom, vamos falar de credenciamento de convênios. Que são vantagens, né? Que a gente busca para toda a classe de profissionais. Sim, então só eu vou falar desse assunto. É, né? Primeiramente, assim, nós não podemos confundir o papel do conselho, né? Muitos profissionais e muitas pessoas confundem a questão do CAL como uma entidade de fiscalização profissional, como sindicato ou como associação. A priori, a competência de fornecer benefícios, vantagens para os arquitetos, está sobre a responsabilidade do sindicato, das associações que sempre buscam essa vantagem. O conselho, quando ele faz essas parcerias, ele, é claro que ele, em regra, não seja o objetivo, o fim, há situações em que ele cumpre no que se refere, por exemplo, eu estou buscando parcerias na área da educação, cursos, pós-graduações voltados para os arquitetos, para que ele tenha mais desconto. Então, querendo ou não, dá uma ligação na questão do aperfeiçoamento. Então, o conselho busca fazer isso. Apesar de não ser a atividade fim do conselho, ele busca justamente com o intuito de trazer esse aperfeiçoamento para o profissional. Esse ano, nós publicamos edital de chamada pública para a questão de plano de saúde. Houve uma empresa, porém, a gente tem que respeitar regras. Não é assim, qualquer empresa que aparecer eu posso contratar, contratar qualquer instituto de educação que aparecer o CAL vai fazer. Não é uma contratação, é um convênio, uma parceria. A gente analisa toda a regularização, toda a regularidade fiscal, financeira, seguindo tudo o que a lei determina. Então, o objetivo do conselho, quando ele publica aqui, é o bem-estar, a qualidade de vida, apesar de não ser o papel fim, ele busca também atender essas necessidades dos arquitetos. Acaba não trazendo também tanto um peso financeiro para o conselho. Aqui não vai ser dispendido nenhum valor para ser pago. Aqui, na verdade, o conselho está falando bem assim, quem tem interesse em fornecer produtos com desconto, seja de farmácia, seja por instituições de ensino, para os arquitetos urbanistas, isso é bom. Vai estar incentivando, no caso dos estudos, o aperfeiçoamento, e também outras vantagens que não vai atingir diretamente o orçamento do conselho e vai estar ajudando o próprio profissional. Na verdade, é uma dedicação, é um empenho em conseguirem fazer. Não existe empenho de recurso financeiro. Interessante. Com relação aos... Nós temos uma agenda de cursos que acontece durante o ano inteiro, e a gente teve um período que foi o período crítico da pandemia, onde a gente fez algumas coisas, parou um pouco esse nosso projeto, mas a gente tem bastante cursos online, e aí a CAF empenha recurso nesse projeto desses cursos online, e que a gente consegue abranger todo o Estado. A partir do momento que a gente tem essa agenda de cursos, a nossa anuidade praticamente se torna irrelevante. O valor que a gente paga de anuidade para o CAL, em contrapartida dos benefícios que a gente tem com esses cursos, a conta é muito positiva para o profissional. E a CAF que rege tudo isso. Então, assim, eu gostaria de... A gente tem sempre as nossas salas virtuais cheias, e quando é presencial, cheias também. Normalmente, a inscrição é um donativo, é algo simbólico, mas, assim, eu gostaria que os profissionais ficassem atentos a essa agenda, porque é muito positiva. É na questão de orientação, de curso, de capacitação, e a nossa gestão se preocupa muito com esse projeto, especificamente. Ele tem em várias áreas, né? E a gente consegue, inclusive, atender o pessoal do interior por ser online. Inclusive, ontem teve até um questionamento do profissional, ah, mas o conselho, ele não está... Ah, lembrando primeiro que essa chamada pública é um foco que eu estou contratando com terceiros privados, contratando, sim, fazendo parcerias com privados para fornecer descontos para os arquitetos. E tem essa questão que é o próprio CAL fornecendo o curso para os arquitetos, né? Então, um profissional me procurou e falou, ah, mas o CAL, o que o CAL está fazendo por mim? Quais são? Não me ofereceu nenhum curso? Às vezes, o profissional, ele não tem o costume de acompanhar o nosso site. Aí eu conversei com ele, eu falei, entra lá no nosso site, nós estamos tendo curso praticamente toda semana, todo mês, e você pode realizar. Até então, o curso é gratuito, não há um dispêndio financeiro. Agora, atualmente, que a gente ajuda instituições de caridade, às vezes pede um litro de leite ou alguma questão, um alimento, né? Para doar para essas instituições. Mas é um curso, assim, ele é gratuito. O profissional não tem que pagar por isso. É o conselho dando ao profissional esse aperfeiçoamento. Isso é muito importante. E o CAL está sempre muito próximo dos profissionais, né? Hoje a gente tem várias vias de comunicação. A gente tem o site, tem as redes sociais. Se eu mandar uma mensagem no WhatsApp do CAL, a equipe responde. A equipe de atendimento está lá, sempre pronta para atender e tirar as dúvidas. Então, assim, o nosso objetivo é a aproximação. É trazer o conselho, né? Trazer benefícios profissionais para toda a classe. O Everton? Bom, em relação a isso, a gente já tinha que ter mexido nisso aí faz tempo, né? Eu acredito, né? Quer dizer, eu acredito que o Atamara aqui leva tempo. Leva tempo, vai e volta, vai e volta, até conseguir concretizar um, como falam, uma instituição para poder fazer um convênio, para conseguir as demais. Eu acredito que vai, o ano inteiro que vem, ainda inteiro. Para a gente ter resultados só, talvez, em 2024, eu acredito. A gente ter resultados concretos, né? Para trazer para todos os outros arquitetos aí do Estado, né? Mas acredito que tem que fazer isso aí. Tem que ser feito o mais rápido possível, da melhor maneira também, né? Só que aí a gente tem que ir passo a passo. Uma hora ou outra a gente vai conseguindo os convênios, de uma forma legal, atendendo todos os pré-requisitos em lei, né? E danadamento. É, tem uma questão documental muito importante, né? As empresas têm que estar com toda a documentação bem redonda, né? Sim. Toda a contratação que é realizada dentro do conselho não é igual a um particular que eu vou ali, compro e pronto, né? Tem todo um procedimento legal. A legislação, ela estabelece como regra uma licitação. É claro que tem a previsão de hipóteses de dispensa dessa licitação ou de inexigibilidade quando eu estou contratando um serviço mais técnico, né? Ou quando não tem uma possibilidade de competição no mercado. E a lei, ela é rigorosa. Porque às vezes um fornecedor, ele me fornece um produto mais barato, só que eu analisando a regularidade fiscal, ele não paga o imposto. Então, justamente, o produto dele está mais barato porque ele não pagou o imposto. Então, eu tenho que fazer essa análise. Eu não posso contratar com um fornecedor que não está irregular, por exemplo, que está irregular com o Fisco Federal, por exemplo. Então, isso é uma forma de incentivar também a questão da contratação com as pessoas que estão de acordo com a lei, né? E o CAU tem que obedecer esse procedimento. É um procedimento que é exigido pela lei e a gente tem que respeitar. Não pode contratar com o primeiro fornecedor. E muitas vezes confunde a questão de, ah, de ser mais econômico. O CAU tem que pegar o menor preço. Às vezes, o menor preço não é algo que é o melhor para o conselho, né? Às vezes, um produto ali ou um determinado profissional, ele cobra o mais barato. Mas o serviço que eu preciso, eu preciso de algo mais técnico, eu preciso de algo mais eficiente. Então, eu posso pagar um pouco mais por aquilo que realmente vai atender a minha necessidade. Então, mas tudo isso é feito através do quê? Tem um planejamento. Quando eu vou contratar, eu tenho uma requisição. O setor requisita o que ele quer. Ele vai ser feito um estudo preliminar daquilo que ele pediu. Vai ser elaborado um termo de referência. Vai ser feita uma pesquisa de mercado para saber qual que é o preço que vai ser cobrado. Se aquele preço estiver dentro de determinado valor, a legislação estabelece procedimentos diferentes a ser seguido. Então, o conselho tem que respeitar. Ele não pode fugir dessa regra. Por isso que, às vezes, demora um pouco. Mas o objetivo é o quê? É uma contratação eficaz, é uma contratação eficiente que realmente vai atender a necessidade. da entidade. É claro que isso aí também é um contexto de evolução. E você vê, por exemplo, você pega outros países, principalmente, isso aí é uma maneira já muito mais avançada, muito mais... É justamente essas amarras públicas que tem nessa questão do desiniciamento. Mas já dá o primeiro passo já importante, né? Que é o que nós fizemos agora também, junto à CAF. Bom, no mês de setembro, nós vamos sediar um evento nacional no CalBR, na comissão de ética, e aí cujo tema vai ser reserva técnica. Então, é um assunto super polêmico, né? E que a gente quer trazer à tona. A gente gostaria de convidar os colegas a participarem. setembro de 2022, vai ser meados de setembro, agora eu não me recordo exatamente, mas por volta do dia 14 e 15. E é um assunto que a gente tem que discutir. A gente tem que conversar sobre ele, a gente não pode mais ignorar. E, enfim, eu convido a todos os colegas, inclusive quem puder contribuir, mandando, pode mandar mensagem, pode ligar. Eu estou aberta. Eu vou ser a coordenadora do evento e peço a contribuição, a colaboração de todos vocês. Certamente. Bom, vamos partir para as considerações finais. Alex, por favor. Mais obrigado, agradecer a oportunidade de estar aqui, perante a todos aqui, por explanar um pouquinho o assunto da CAF, né? A CAF é uma comissão um pouco, um trabalho um pouco difícil lá, um pouco dispendioso, mas que estamos aí sempre à disposição, sempre com o empenho no máximo possível, né? Tratar bem aí o dinheiro dos nossos colegas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Tamara? Eu agradeço também o convite para a participação. A CAF, eu acho que de toda a nossa conversa aqui, nós percebemos a grande importância que ela tem dentro de um conselho, né? Um conselho não funciona sem uma boa comissão de administração, de planejamento e finança, né? Então, esse trabalho é muito importante. A gente viu que reflete em toda a atividade do CAO, na atividade da fiscalização, no atingimento dos objetivos do conselho, para cumprir o papel para o qual ele foi criado. E eu agradeço, né? Por estar aqui colaborando. Eu que agradeço. O Everton? Olá, também agradeço a oportunidade de estar aqui, mais um Arquete aqui do... Falando sobre a CAF, né? A CAF, igual todo mundo falou, é a sustentabilidade de toda a autarquia nossa aí, né? Do Estado, principalmente, né? Como que a gente traça, como que a gente faz as estratégias, como que a gente está trazendo as propostas e projetos, deixando mais claro aqui para o pessoal que vai estar assistindo aqui. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Bom, gente, eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo, a equipe técnica que está aqui nos auxiliando, o Everton, Alex e Tamara. E até vou fazer um breve comentário, quando criou-se a ideia, né? Quando surgiu a ideia do podcast, e a gente falava assim, mas falar o que sobre a CAF? Para que falar sobre a CAF? Sendo que a gente tem coisas de exercício profissional, de ética, tão importantes, e a gente trazer publicidade para a CAF, a gente aí entendeu o nível de importância da comissão, e é importante que os colegas entendam que a gente gere o recurso de todos com muito esmero, com muito cuidado, como se fosse da nossa empresa, né? Então, essa é a importância, é trazer à luz como tudo é feito com muita dedicação. Outra coisa muito importante é o CAL, ele tem os funcionários concursados, tem os funcionários que são de livre provimento, né? Mas nós, conselheiros e presidente, trabalhamos de maneira voluntária. Então, ninguém está aqui por dinheiro algum. O nosso único objetivo é trabalhar com arquitetura e valorizar a nossa profissão. Eu quero ganhar dinheiro como arquiteta. Então, gente, é isso. Obrigada, desculpa o nosso nervosismo, a nossa falta de intimidade com a situação. E é isso, obrigada. Até mais. Até mais. E aí E aí Obrigado.